por vários crimes. Atenção aqui, ó. Tanto em Goiás quanto na Paraíba. Essa ação aconteceu em um condomínio localizado aqui no bairro Japãozinho, hein? Alô, Japãozinho! Região Norte de Aracaju. É, Japãozinho, boa tarde! De acordo com as informações policiais, o primeiro mandado de prisão é de Goiás. Referente aos crimes de furto qualificado, olha só, roubo majorado, porte ilegal de armas e extorsão. Já o outro mandado de prisão, expedido pela Justiça da Paraíba pelos crimes de falsificação e uso de documento falso. Cadê o delegado, hein? Doutor Dernibal Eloy. Ele tem mais detalhes, hein, doutor Dernibal. Fala que eu te escuto. A localização do foragido se deu graças à troca de informações entre as inteligências da Polícia Civil de Goiás e do Estado de Sergipe. Após o recebimento das informações pela Adipol, os policiais civis do COPE diligenciaram no condomínio, onde supostamente o foragido estava residindo. Confirmou-se o endereço naquela localidade e na manhã de hoje foi montada a operação policial para dar cumprimento aos dois mandados de prisão em desfavor desse indivíduo. Os mandados são pelos crimes de furto, roubo, extorsão, porte legal de arma de fogo e uso de documento falso, sendo um pelo Estado de Goiás e outro pelo Estado da Paraíba. As penas somadas passam de 40 anos de prisão. Nesse momento o foragido se encontra aqui no COPE, passará por audiência de custódia e será mantida as tratativas para recambiamento deste indivíduo para o Estado de Goiás, onde ele também passa por investigação pela divisão anti-sequestro daquele Estado. Foi apreendido no apartamento documentos falsos expedidos pelo Estado do Tocantins, assim também serão mantidas tratativas com a polícia civil daquele Estado, a fim de apurar como ele conseguiu obter esses documentos e o devido enquete policial também será o estaráudio naquela unidade da federação. É, doutor Danival, e tem que jogar duro contra essa cambada de vagabundos, verdadeiros vagabundos que estão por tudo que é canto, aliás, hein?